Então, Minuto Bhagavad Gita hoje aqui trazendo uma mensagem ao acaso aqui da Bhagavad Gita. Esse aqui é um exemplar bem antigo que eu tenho, tem quase 20 anos. Olha só, eu leio ele todos os dias e já está assim. E estou sentindo de compartilhar aqui uma mensagem para o nosso dia. Abrir aqui ao acaso, embora o acaso não exista, e caiu o capítulo 17, o versículo 20, que diz assim Quanto à prática de caridade, também é de três modos. Quando se dá esmola ou auxílio a uma pessoa digna, que não pode retribuí-lo, pelo sentimento de dever, em lugar e tempo próprios, é um ato sátvico. Ou seja, um ato puro, bondoso, sagrado. Isso é um tema que entra na questão das gunas. Que a gente pode discutir, mas as qualidades da vida do universo manifesto. Qualidade sátvica, qualidade pura, bondosa. E eu achei muito interessante aparecer, cair esse versículo hoje, que hoje de manhã eu postei aquele vídeo aqui no canal, chamado Vampirismo do Bem. E na verdade é o resumo daquela nossa conversa toda. Então, quanto à prática de caridade, é de três modos. Quando se dá esmola ou auxílio a uma pessoa digna, ou seja, quem está precisando, quem vai valorizar o que você está fazendo por ela. Porque tem gente que a gente faz para ajudar e a pessoa não está nem aí para a sua ajuda. Ela quer a sua atenção, você ajuda, ela recusa, ela não reconhece o que você está fazendo por ela e ela quer só ficar ali te exigindo, te cobrando, te alugando. Então, há uma pessoa digna que está disposta a receber aquela ajuda. Interpretação minha, tá bom? Que não pode retribuí-lo. E essa retribuição aqui também depende do contexto. Porque é uma gratidão, um reconhecimento, uma valorização. Ou seja, pelo menos utilizar bem aquilo que você está fazendo por ela. Isso já é uma retribuição. Não precisa ser uma retribuição de interesse, mas de, pô, fiz uma coisa para você e você aceitou. Que bom, isso também faz parte. Pelo sentimento de dever. Ou seja, não é porque eu quero barganhar com Deus, que eu vou ser bonzinho hoje, fazer uma caridade para ganhar um lugarzinho lá no céu, lá no plano espiritual. Não, eu vou te ajudar porque eu estou vivo. Eu vou te ajudar porque faz parte da nossa natureza se ajudar. Isso não significa atender a caprichos, expectativas e exigências de todo mundo. Porque a gente sabe como que é o ser humano. Por isso que ele fala aqui, é uma pessoa digna, que não pode retribuí-lo pelo sentimento de dever. Vou te ajudar porque eu vou te ajudar. Não é porque eu quero o céu, quero isso, quero aquilo. É porque faz parte da gente. É o mínimo de civilidade. Em lugar e tempo próprios. É um ato sátvico. Então, tudo a ver com aquele vídeo lá. Em lugar e tempo próprios. A gente já discutiu isso. Mas até para a gente ajudar a forma certa. Às vezes a gente sai querendo ser santo, e sai querendo ajudar todo mundo de qualquer forma, de qualquer jeito, o tempo todo. E aí a gente acaba, inclusive, prejudicando a pessoa, acaba prejudicando a nós mesmos, porque a gente sai do nosso eixo de equilíbrio. Às vezes a gente vai fazer uma coisa que não nos compete, que não faz parte da nossa alçada, que a gente não consegue fazer. Aí são dois ali depois precisando de ajuda. Então, assim, um exemplo fácil da gente entender isso, que acontece muito, apesar de ser alegórico o que eu vou falar aqui. Imagina que você mora perto do lado de um pronto-socorro. E é uma pessoa aleatória ali na cidade e quebra o braço. E essa pessoa, ela vai para a tua casa e bate ali na tua porta. E ela, ai, quebrei o braço, por favor, me ajuda. O hospital está ali, do lado. Ai, me ajuda. E você com aquele sentimento de, ai, quero ir para o céu, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Ai, peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Você pega um pano, pega um negócio, um palito de sorvete, enrola ali e tal. Ó, pronta, tudo certo, que bom. Começou uma pessoa boa, te ajudei e tal. Vocês estão dando risada? Tem muita gente que faz isso. Ao invés de buscar coisa no lugar certo, né? Mas aí, tem gente que também assume o papel. Não, deixa que eu sei fazer tudo. Essa pessoa vai voltar para casa, o braço dela vai ficar ruim. Porque não te compete fazer aquilo. Você não sabe fazer aquilo. Você não tem uma equipe para fazer aquilo. Você não tem um lugar claro. Claro, se acontece numa situação, sei lá, está no meio do mato, não tem o que fazer. Você vai ajudar. Mas se o hospital está do lado, você precisa encaminhar a pessoa para o hospital. É a mesma coisa. Quantas pessoas, às vezes, não mandam mensagem aqui. Ai, porque eu estou, sei lá, com encosto, tira de mim. Desculpa, não me compete fazer isso. Não compete a ninguém. Não compete. Existe lugar para isso. Equipe para isso. Vai no centro espírita. Vai no centro de umbanda. Vai no lugar que pode te oferecer isso. Se, de repente, uma pessoa vai querer te ajudar ali, não sabe o que está acontecendo, ela também vai junto. Então, até a caridade, ela precisa ser meditada. Precisa ter um senso de equilíbrio, uma clareza no que está sendo feito para não criar prejuízo. Então, por isso que a Bhagavad Gita, ela orienta isso muito bem. Quando você dá esmola ou auxílio a uma pessoa digna, que realmente está valorizando aquilo, porque a gente sabe que no mundo, infelizmente, tem muita gente que é interesseira, tem muita gente que abusa da sua boa vontade. Cuidado com isso. Atender essas expectativas todas não é caridade, principalmente com você, porque você vai sofrer as consequências também depois. Seu próprio bem-estar, você não sabe definir espaço, não sabe definir limite. É uma pessoa digna, que não é aquela pessoa que simplesmente está alugando ali, querendo a atenção o tempo todo, querendo colocar os problemas dela em cima de você, querendo terceirizar a responsabilidade dela pela vida, está querendo jogar tudo isso em você. E aí, se você não ajudar ela, você tem que ajudar, porque senão ela faz o maior escarcel e você é a pessoa ruim. Então, tem que tomar cuidado com isso. Pessoa digna, ela está vendo. Existe mesmo essa necessidade. A gente sabe. Claro que a gente tem que ser muito sensível, compassivo e amável para entender as dores dos outros. Mas a gente sabe também que existem os abusos todos que a gente precisa ficar esperto. Ainda mais se você é o bonzinho do rolê, a boazinha do rolê, vai ter gente que vai grudar e vai sugar e vai querer e você tem que pôr um basta. Pelo sentimento de dever, não estou fazendo porque eu estou me importando com o que você vai achar de mim. Não estou fazendo porque eu quero um lugarzinho no céu. Eu estou fazendo porque dessa vez dá para eu fazer. Eu consigo fazer. Nem sempre você consegue. Eu consigo fazer. E estou fazendo porque como dá, como eu consigo, como eu estou no contexto que me permite, é o meu dever fazer isso. Tá bom? Não é porque eu quero ir para o céu. Eu vou fazer. Eu vou ajudar um amigo meu, um familiar, porque é meu dever. E pronto. Ok? Em lugar e tempo próprios, ou seja, observa o contexto. Tá bom? Se quebrou o braço, vai no hospital. O que eu posso fazer é te levar ali no hospital. Mas não me compete colocar atadura se eu não faço a menor ideia do que é aquilo, de como fazer aquilo. Então, em lugar certo. Tem lugar. Para cada problema tem um lugar. não assuma responsabilidades que você está desviando do lugar certo. Ok? A pessoa está com um problema, está com um problema psicológico, você vai mandar ela para um psicólogo. Não vai querer bancar o conselheiro salvador de vidas, porque às vezes você pode, inclusive, falar uma bobagem na falta de experiência e de estudo que vai acabar prejudicando. Então, cuidado com essa mania nossa de querer parecer santo. Então, em lugar e tempo próprios. situação, contexto, claro que às vezes existe uma questão de urgência. E entender essa urgência também é atentar ao tempo. Às vezes a gente fica enrolando muito para ajudar as pessoas. Enfim, dá errado porque a gente foi negligente. Isso é um ato sátvico. Então, essa ajuda também precisa estar dentro de um senso de clareza, de equilíbrio. Tá bom? Para ser um ato bondoso mesmo e não simplesmente interesseiro e não simplesmente para querer agradar todo mundo e não simplesmente às vezes para a gente sair do nosso equilíbrio para atender todas as expectativas que os egos projetam e idealizam em cima da gente. Mas fazer de uma forma correta no nosso espaço, no nosso limite e de uma forma coerente, de uma forma clara, de uma forma assertiva. Esse é um ato sátvico. Minuto Bhagavad Gita já deu quase 10 aqui, mas enfim, Bhagavad Gita é sempre tempo ganho. Um beijo na alma, fique em paz, brilhe a sua luz. Lembrando que esse comentário é particular meu. Atenha-se mais à palavra que a gente está lendo aqui. E é isso. Fique na paz, brilhe a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol. Fique na paz.